Eu quero te contar uma história, é sobre Noé. No meio de uma grande perversão e rebelião contra Deus, Noé viveu de uma forma diferente. Ele andou com Deus e era seu amigo. E foi por causa dessa amizade que Deus chamou Noé para fazer algo nunca feito antes, para presenciar algo que nunca tinha acontecido na Terra. Deus chamou Noé para construir uma grande arca, porque iria chover pela primeira vez. Noé acreditou em Deus, tinha plena convicção de que a chuva iria chegar. Ele foi obediente e sem duvidar permaneceu fiel. Deus proporcionou um novo começo para a história da Terra. Ele deu uma nova chance para toda a humanidade. Noé andou pela fé e um grande feito aconteceu. Choveu sobre a Terra. Choveu sobre a Terra.